E há uma questão também ali, que Samuel prioriza bastante o povo. Ele tem a família dele, mas ele prioriza levar a mensagem de fé para as pessoas, ajudar as pessoas. Então ele prioriza Deus e leva a mensagem de Deus para as pessoas. Ele é, acima de tudo, um homem de Deus. Serve ao povo. E o que acontece com ele quando o povo pede por um rei? A decepção total. Ele entra em crise e aí tem um diálogo com Deus muito interessante, que aí passa a crise de Samuel. Que diz, eles não te rejeitaram, você foi um excelente profeta. Eles me rejeitaram. Então não é que o povo não quer mais um profeta. O povo não quer mais Deus. E é o que ele vai ver em Saúl. Na coroação tem cenas muito interessantes. Na Bíblia. Isso está escrito há 3 mil anos, gente. Não é nenhum spoiler. O culpado é o mordomo, já se sabe. Então o que acontece? O povo realmente faz a grande festa com o Saúl e Samuel começa a perceber que Deus não está nessa jogada. O povo não está pensando em Deus, está pensando no rei. E aí ele compreende o que Deus tinha dito para ele. Não é com você, é comigo. Aí ele se entristece, mas é outra coisa. Se entristece, mas a crise dele entende que não é com ele. Entra numa outra crise, que é esse povo não quer mais Deus. É como se ele estivesse sentindo a dor de Deus ali. É como se ele, que tem todo esse vínculo com Deus, sentasse com seu amigo e dizendo, viu, não nos querem mais. É mais ou menos isso. É tão grande o vínculo de Samuel com Deus, que é como se o grande amigo dele falasse, viu, não nos querem mais. E agora, o que a gente faz? Sim. É um pouco isso. E aí teve toda... Foi muito bacana a cena quando Samuel vê Saúl e ele tem essa confirmação de que Saúl é o escolhido de Deus, né? Porque, ao mesmo tempo, na série, a gente está vendo os anciãos escolhendo outra pessoa ali, né? Abner. Então está tendo toda essa jogada aí dos anciãos, mas Samuel já tem o seu escolhido, né? É, porque tudo na direção e na edição está montado para deixar dúbio. Assim, nós vai... Esperem e verão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí